Eu tenho 17 anos. É Rebecca Namura. Olha, assim como você pode ter um hobby de jogar videogame, de, sei lá, assistir TV, esse é o meu hobby. E eu não acho isso coisa de maluco, porque não é que eu acho que eu sou o personagem. Eu só tô me vestindo e me divertindo, é que nem no Halloween. Então, assim, se você me acha maluco, eu sou mesmo, eu sou chapeleiro, né? Mas, assim, é só uma brincadeira. Tá aqui, pra mim, é uma emoção, porque eu me sinto um pouco famosa, porque as pessoas pedem foto, e é uma alegria compartilhar o meu hobby, que eu amo tanto, com outras pessoas, assim, e compartilhar esse mundo, que pra muita gente é algo novo e muito diferente, né? Eu gosto muito de eventos desse tipo. Você faz tempo que faz cosplay? Eu faço cosplay desde 2020, então faz um tempo, sim, mas eu diria que eu melhorei muito em 2022, os níveis dos meus cosplays. O que é se vestir de cosplay? Se vestir de cosplay é você incorporar um personagem, é você achar alguém que você se identifique e falar, Nossa, eu vou ser aquela pessoa por um dia e eu vou dar o meu máximo, entendeu? É isso. E também, criatividade. Você jogar sua criatividade pro mundo e falar, olha, essa sou eu, sabe? Quando você se mostra, o que que vem? É uma mistura de felicidade? Passar isso pros outros? Isso é bom? Isso é ruim? Nossa, olha, é um pouco... Você tem um pouco de vergonha, você fica meio travado no começo, mas depois que as pessoas elogiam o seu cosplay, elas querem ver você, elas querem tirar foto, é uma emoção. É tipo, passar isso pro mundo mesmo, realmente. E tipo, mostrar que, olha, esse hobby é pra todo mundo e você pode ser que nem eu um dia também.